A criança atacada por uma onça em Carauari foi transferida aqui para a capital. Amaral Augusto tem as informações. Pois é, a menina Daniela Gomes Maciel, de um ano e 11 meses, já foi removida aqui para a capital em uma UTI aeromédica e trazida aqui para o pronto-socorro da criança na Zona Leste, o Joãozinho, onde passa por uma avaliação de especialistas. Ela ficou gravemente ferida depois de um ataque de onça em Carauari, a 768 quilômetros da capital. Para a gente entender melhor como tudo aconteceu, a menina estava com a mãe em uma casa de farinha, realizando atividades normais a uma comunidade rural quando foi atacada pelo animal. A mãe também ficou ferida ao tentar salvar a menina. As duas foram levadas para o Hospital Regional de Carauari, onde receberam os primeiros socorros. Amaral Augusto, para o Jornal em Tempo. E um homem foi preso na madrugada de hoje depois de invadir uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, no centro da capital. Outras informações com o repórter Danilo Alves. Pois é, Diogo da Silva de Souza, de 20 anos, foi preso na madrugada de hoje, suspeito de ter invadido uma agência bancária aqui da Caixa Econômica Federal, na Rua Barroso, no centro de Manaus. Ele e mais um homem, que ainda não foi identificado, entraram pela janela da agência e lá começaram a furtar alguns objetos. Foi o vigilante do banco que encontrou os suspeitos, que tentaram fugir a pé. No entanto, policiais da 20ª Companhia Interativa Comunitária encontraram Diogo em uma rua próxima. Com ele, foi encontrado um notebook com a logomarca da Caixa Econômica Federal, R$ 158,00, em espécie e em moedas. Ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal e vai ser indiciado por roubo. Eu voto com você no estúdio. 250 presos da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa vão ser transferidos até quinta-feira para unidades prisionais de Manaus. Parte já foi transferida nesta terça-feira. Os detalhes com a repórter Laila Pereira. Isso mesmo, Marcela. 160 presos já foram transferidos para o Instituto Penal Antônio Trindade, para o Centro de Detenção Provisória e a Unidade do Puraco Equara. O restante deve ser levado até quinta-feira. A população carcerária aqui da cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, na 7 de setembro, era de 790 detentos. Mas como a CEAP está em processo de desativação da cadeia, as transferências já começaram. Nesse primeiro momento, foram levados presos doentes e os que deram entrada nos últimos dias. A cadeia pública é a porta de entrada do sistema prisional. Ela deve ser desativada no primeiro semestre do ano que vem. Volto com você no estúdio. Obrigada. E a Prefeitura apresentou hoje o esquema das eleições para conselheiro tutelar aqui na capital. O pleito havia sido cancelado por irregularidades. Segundo a presidente do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, todos os processos de irregularidades durante a eleição para conselheiro tutelar, cancelada em outubro, estão sendo apurados. Apenas um candidato desistiu das eleições. O processo não morreu. O que foi cancelado foi o pleito. Mas todo o processo decorrente do edital 001 de 2015, de 1º de abril, esse permaneceu. Contanto, todas as notificações, todas as denúncias foram vistas e analisadas e encaminhadas, devolvidas ao Ministério Público. As eleições vão ser realizadas neste domingo em todas as zonas da capital e também na área rural. Quem fez biometria em outubro, até 30 de outubro, ou seja, no mês de outubro, essa pessoa deve votar no novo local de votação. Se porventura tiver mudado naturalmente. Quem não fez, vai considerar o antigo domicílio eleitoral, o antigo local de votação. 375 urnas vão ser distribuídas em 143 escolas. Cerca de 3 mil pessoas devem trabalhar no pleito. Temos ajuda inestimável, preciosa, da desembargadora, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargadora Socorro Guedes, que não nos cedeu as urnas eletrônicas, porque ela precisa dessas urnas e sugeriu que nós mudássemos de novo a data, não era possível. Então nos deu todo o preparo, me deu todos os documentos, todo o ensinamento para se fazer uma urna, uma eleição à moda antiga. Enfim, há uma outra consistência e eu tenho a impressão que desse processo vai sair talvez a melhor eleição para conselheiros tutelares. Todos os eleitores em situação regular com a justiça eleitoral podem votar. O trabalho do conselheiro tutelar está diretamente ligado ao cumprimento do Estatuto da Criança e Adolescente, agindo para garantir que os direitos não sejam violados. Arqueólogos da UFAM e do Museu da Amazônia se dedicam a estudar a colônia Antônio Aleixo. No bairro da periferia de Manaus, foram identificados vários sítios arqueológicos. Duas urnas funerárias podem ter mais de mil anos. Com o pincel, Igor descobre aos poucos que a área em frente à escola dele esconde um segredo. Nunca pensei que pudesse achar. Pedaços de cerâmica despertaram uma curiosidade do menino. Eu peguei um tijolo e fiz uma diferença, que ele tem uma parte que é meio escuro e outra é meio clara. Aí eu peguei um tijolo e ele não, ele é todo só de uma cor. Aí eu fiquei na dúvida. A colônia Antônio Aleixo, na periferia de Manaus, pode ser um grande sítio arqueológico. Para os arqueólogos, essa região pode dizer muito sobre a história. A estimativa é de que existam aqui vários sítios arqueológicos que guardam objetos e até restos mortais dos povos que viveram nessa área há mais de mil anos. Duas urnas funerárias foram encontradas nesse terreno da comunidade, onde funciona o posto de saúde. A primeira foi retirada no mês passado. Uma moradora registrou o momento. A partir daí, os arqueólogos identificaram a outra urna funerária e deram início a um trabalho minucioso. A área foi demarcada e foram horas de escavações. Aos poucos, os pesquisadores começavam a ter uma noção do tamanho do objeto. Todas as informações foram anotadas no controle arqueológico. No caso aqui, está no centro urbano. E aí você já tem uma informação básica, que é a informação das pessoas. Eles sabem onde é que tem a cerâmica, sabem onde está identificado o que pode ser vendenciado o vasilhame, se nas bordas. Aí isso já é uma informação. O trabalho chamou a atenção de estudantes que moram na comunidade. Eles se aproximaram e logo começaram a fazer perguntas. O que eles vão tirar daí? Ele te disse? Um pote indígena, que era carregado água de indígenas. Sabia que você estava pisando num cemitério? Não. José só se deu por satisfeito quando colocou a mão na terra, em busca de pequenos pedaços de cerâmica. Os arqueólogos suspeitam que essa área foi um grande cemitério indígena. O posto está próximo, o rio Amazonas e também próximo ao lago do Aleixo. Então foi uma área propícia para esse processo de ocupação da sociedade pré-colombiana. A segunda urna funerária também foi retirada para expudos e pode ser da época pré-colombiana. Para os pesquisadores, dentro das urnas existem restos mortais dos povos que viveram nessa região. O material corria risco de desaparecer e vai ser analisado em laboratório. As urnas vão ficar expostas no Museu da Amazônia. Pedaços de uma história que a gente pouco conhece. Hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. E tem também o nosso número do WhatsApp. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho